E esse bloco do Atualize vai ser especial pra você mulher que gosta das novidades na parte de estética, né? Quem é que não gosta, né? Tô aqui com a Helena Sanches, ela que é empresária do ramo de unhas. Helena, bem-vinda ao Atualize. E é um mundo que vem crescendo bastante essa estética das unhas, né Helena? Muito. O mundo das unhas é infinitamente... Todo dia é uma novidade, todo dia é uma coisa diferente. Na verdade, a gente chama de nail care, que é o mundo das unhas. É uma infinidade de coisas. A gente tem vários tipos de decorações, alongamentos. Acho que a gente consegue ir mais além do que o próprio cabelo. O cabelo a gente chegou a um certo nível que parou. Você tem aquelas determinadas coisas. A unha não. Todo dia é uma novidade, todo dia é uma coisa diferente. E o mercado tem crescido cada dia mais. E além de alongamento, né? Do que você falou, tem a infinidade de cores de esmalte. Tipos... Tem esmalte antialérgico, né? Tem aqueles que duram mais. Tem uma infinidade de cores, né? Nós temos uma esmaltação em gel, que ela dura a 15 a 20 dias. Então, ou seja, a pessoa pode viajar tranquila, que não vai correr o risco da unha descascar. A gente tem a decoração encapsulada, que fica embaixo do gel, a decoração. Então, nada vai tirar aquilo, a não ser você voltando ao profissional e ela retirando. Acetona não tira, removedor não tira. O que é que tira então, Helena? Aí a pessoa vai ter que vir a profissional e tirar. Aí é um segredinho. É todo um processo. É o segredinho da profissional. Nossa, que legal. Assim, ela não vai... Você pode passar removedor ou acetona e não sai. Porque é um material que é uma química que ela é secada aqui na cabine. Ah, entendi. Ela precisa da cabine pra ser seco. Então, você sai do salão com esmalte seco na hora. Entendi. Eu tô com uma decoração aqui encapsulada e eu tô sem esmalte. Parece que tá pintada, mas não tá. Ah, isso não é um esmalte. Não, não é um esmalte. Esse colorido, esse glitter é do gel. E essa francesinha é um carimbo que a gente fez embaixo do gel e colocamos o gel por cima pra selar aquela decoração. Foi na cabine e secou. Então, você pode passar acetona aqui que não sai. Então, vamos lá. Pra aquelas mulheres que estão nos assistindo agora, que fazem suas tarefas de casa, limpar, lavar, passar e o esmalte vai pro beleléu, né? Exatamente. Porque fica fosco, arranha. Principalmente a francesinha. O que seria mais indicado pra esses casos, então? A gente pode estar fazendo alongamento também. Ah, o alongamento também caberia. Com certeza, com certeza. Pra qualquer tipo de mulher. Qualquer mulher em determinada profissão. Seja ela dona de casa ou uma grande empresária. Ela pode ter um alongamento. O alongamento, ele veio... Cada dia mais, ele tá se aperfeiçoando e ficando mais resistente. A gente começou há mais de 30 anos atrás com a porcelana. O cliente conhece como porcelana, mas as profissionais chamam de acrílico. E já tem mais de 30 anos no mercado, no Brasil. Então, depois da porcelana, vieram outras técnicas. O gel, o silicone, a acrigel. E hoje a gente tem a fibra de vidro, que não utilizamos cola. Que é um material abrasivo. Mesmo sendo uma cola de unha, é um material abrasivo. Querendo ou não, danifica a unha. A fibra não precisa da cola. A gente não usa nenhum tipo de tip pra alongar. A gente só trabalha com a fibra, que é essa daqui. E é daqui que a gente faz uma unha. Ah, que legal, gente. É uma própria. Olha só. Ah, então daqui... É uma fibra de vidro. Daqui que... Daqui sai isso aqui. Aqui dá uma unha. Exatamente. E qualquer tamanho, qualquer formato. E é um material caro, Helena? Não é um material caro. Porém, você não acha em qualquer lugar. Ele é um material vendido só pra profissionais. Entendi. Então não adianta você procurar... Tem que ir num salão, lugar específico. Exatamente. Porque você precisa de uma aparelhagem. Não é só a fibra. Você vai precisar de um motor, você vai precisar de uma cabine... Ah, entendi. Pra poder secar. Então não é um procedimento que pode ser feito em casa, não. Tá? É um procedimento que tem que ser feito num salão. Helena, e pros homens e pras mulheres que têm problema com roer unhas. Eu, falando aqui, abrindo aqui... Eu roio até 15 anos. Eu me lembro que uma semana antes da minha festa de 15 anos, minha prima falou assim comigo. Nossa, que unha horrorosa. Você vai continuar com essa unha assim pra sua festa? Desde então ela me deu esse choque, né? De realidade. Eu também tomei um choque na minha adolescência. E eu parei de roer unhas. Mas é comum, inclusive, na fase adulta, as pessoas roerem unhas. O que seria mais indicado? Então, a fibra também é indicada nesse caso. Nesse caso. Tanto pra homem quanto pra mulher. Homem também pode usar. Porque o formato da unha masculina, a gente também consegue fazer na fibra. Então, não precisa ficar aquela unha quadrada. O formato da unha da pessoa, a fibra deixa. A gente consegue colocar a unha do jeito que ela seria, se ela tivesse um pouco maior. E hoje, vamos falar um pouquinho das noivas. Sim. O que que tá em alta aí pras noivas? Muita renda. E sempre branco? Não. Não? Não. Isso já mudou, né? Não, muito tempo. Eu já fiz bastante noivas com unhas vermelhas e ficaram lindas. Ela toda de branco, com aquelas unhas vermelhas longas. Nas fotos foi a coisa mais bonita. Imagina, deve dar um efeito bem bacana, um contraste, né? A gente pode trabalhar com nude. O nude nunca tá em baixa, tá sempre em alta. E agora, então, tá em alta mesmo. Exatamente. E a renda tá chegando com tudo, principalmente nas noivas. Que é antigo, mas é novo. Porque tá sempre renovando os tipos de renda, os trabalhos de renda, com strassi. É bonito. Legal. Mas francesinha. A francesinha não existe mais só a tradicional, só aquela francesinha. Existe francesinha dupla, existe francesinha de renda, existe uma infinidade de tipos de francesinha. Não precisa ser necessariamente aquela francesinha que a gente tá acostumado. Gente, quantas novidades, né? Como que esse mercado cresceu. Então, Helena, pra gente poder falar pras pessoas melhor um pouco agora de casa, o que que você preparou pra gente aí pra fazer uma demonstração? Eu vou fazer um alongamento de fibra, rapidinho, pra vocês verem o antes e o depois, tá? Isso leva aproximadamente quanto tempo? Cinco minutos. Cinco minutinhos. Mais ou menos. E qual que é o passo a passo? Explica pra gente. A gente... Com licença. Aqui tá a unha natural. A gente dá uma limpada, faz uma sepsia. Isso é primordial. Tá. Faz a sepsia da mão, dá uma lixadinha por cima, somente pra tirar a queratina da unha, que é a oleosidade, porque eu preciso da unha porosa pro material aderir. Tirando aquela oleosidade, a gente vai passar uma camadinha de gel, vamos colocar a fibra, vamos arrumar a fibra, secou, dez segundos, tira, corta, aplica mais o gel e assim a gente vai dando o formato da unha. Esse procedimento deve fazer uns cinco minutos. Então tá. Vamos começar então pra você ir de casa poder conferir. Tchau. 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 Tchau.